No ar mais um programa questionamento jurídico, nosso programa semanal com os principais temas do direito na atualidade. E o tema de hoje é a regulamentação do Uber. Afinal, o Uber é legal, sobre o ponto de vista das leis, como que ele impacta a sociedade, o sistema como um todo, que estão envolvendo o sindicato, envolvendo os taxistas, envolvendo o seu direito ao uso de um transporte privado. E para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o tema, eu converso hoje com o doutor Henrique Pires Arbati, que é advogado especialista no direito penal e econômico. Doutor Henrique, mais uma vez, obrigado pela presença aqui conosco. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Sempre um prazer. Henrique, regulamentação do Uber. Primeiro que eu acho incrível essa situação, essa criação. Eu sou do tempo ainda que você, para pegar um táxi, você esperava na calçada passar um táxi. Hoje você via aplicativo, enfim, a comunicação ficou instantânea. Um táxi que está na esquina de baixo, na esquina de cima, ele te encontra. Isso revolucionou o mercado de uma forma absurda e muito rápida. Não deu tempo ainda, na verdade, dos sistemas postos aí se resolverem. É sobre o ponto de vista dessa regulamentação do Uber. Como que você vê o ingresso do Uber, na verdade, no nosso país e essa formatação que ele nos traz, na verdade? Eu vejo o aparecimento do Uber da seguinte forma. Eu acho que a pessoa que criou esse sistema, ela teve a seguinte ideia. Você tem os inúmeros sistemas de transporte de ônibus, de motoristas particulares, de táxi, transporte público. Mas eu posso, por exemplo, falar, Marcelo, o que você vai fazer amanhã? Ah, amanhã eu não vou fazer nada no período da manhã e à tarde eu tenho um compromisso. Pô, o que você acha de me levar até o aeroporto de Guarulhos e eu te pago X? Ah, legal. Não existe nenhuma irregularidade nisso. Então, eu acho que foi nessa filosofia da liberdade de você contratar uma pessoa para levar você a determinado lugar que surge o Uber. E aí, o Uber cresceu muito rapidamente e é, acho que a maioria dos países, você tem um sistema de táxi que é caro. É caro porque eles cobram caro e porque eles têm um sistema tributário caro, licenças caras. Até por falta de competitividade, enfim, de ser um sistema único. É, o táxi é um sistema limitado, né? Como a prefeitura tem que dar licença, ele é um sistema limitado. Agora, ele é um sistema limitado que naquilo que se chamou de mais-valia no sistema capitalista, ele tem excedentes gritantes, porque você tem pessoas que têm cinco licenças e muitas vezes nem dirige o táxi, ele aluga cinco. Você tem pessoas que têm duas, três licenças, ou às vezes tem uma licença e eu dirijo o meio período e alugo para você o meio período. Então, você tem uma mais-valia, o que eu quero dizer. Eu gostei, gostei. Eu trabalho produzido e não pago. É, e aí o que acontece? Você tem uma pessoa... Toda vez que você tem uma mais-valia, você tem uma dispersão num sistema, num determinado sistema produtivo, você tem um fenômeno, obviamente, que acaba encarecendo o consumidor final e enriquecendo uma pessoa sem que ela trabalhe. E isso é uma coisa indesejável, economicamente falando. Então, você tem excessos no táxi. Eu acredito que o Uber já foi importante para tentar coibir esses excessos, equalizar um pouco o mercado de táxi. Você vê que empresas de táxi, que você chama por aplicativo no celular, já tentaram fazer diferenciais. Acho que, se eu não me engano, a Easy Taxi oferece 30% de desconto. Então, isso trouxe benefícios para o consumidor, essa competitividade. Olhando hoje o mercado que se instalou do Uber e dos seus concorrentes e a fatia de mercado que eles tomaram do táxi, você tem uma disputa realmente socialmente relevante. E aí, me parece que eles têm um diferencial competitivo quando eles não se sujeitam a um sistema regulatório e tributário que o táxi tem que se sujeitar. É interessante essa tua colocação, porque o Uber, na verdade, ele refolucionou o sistema do transporte, ele seduziu a população, que num primeiro momento, se você pensar no custo, e como, na verdade, você não tem esses custos indiretos do sistema limitado do táxi tradicional, o Uber chegou para revolucionar. Agora, em termos de regulamentação, Henrique, qual é a relação do motorista de táxi com a empresa? Ele é um empregado? Ele não é um empregado? Você tem várias vertentes. Aqui, eu acredito que hoje, para a gente definir se ele vai ser um empregado do Uber, a gente tem que analisar aqueles requisitos da CLT para a configuração da relação de emprego. Tipo de feira, pessoalidade, subordinação. Me parece que existem sérias dúvidas sobre a configuração da relação de emprego aqui, à luz da nossa CLT, porque eu não vejo uma subordinação muito clara. Eu não vejo a começar, por exemplo... Não tem habitualidade, Otávio. É, pode ter, mas você não... Veja, eu acho que nesse caso... Se ele quiser, tem... Exatamente. Então, você vê assim, a habitualidade pode ter, mas a subordinação não, porque você só vai ter habitualidade se você quiser. Eu não posso chegar e falar, você vai trabalhar todo dia. Não, se você quiser trabalhar uma vez por mês, você vai trabalhar e vai ganhar uma vez por mês. Então, me parece que, à luz da legislação brasileira, pelo menos o requisito da subordinação, você carece. Até porque é uma relação que você entra no aplicativo, se escreve, manda seus documentos, ele te autoriza. Você não conhece ninguém da Uber. A mim parece que há um regramento, ainda que mínimo, no sentido da subordinação jurídica, porque o motorista se obriga a manter o equipamento, o táxi limpo, eles oferecem ali água, não se avalia, na verdade, aquele condutor, não é? Eu não sei se ele pode vir a ser descredenciado, mas a questão da habitualidade fica bem prejudicada. É, é um tema muito interessante. Mas, então, a conclusão seria, aquele motorista que faz um serviço habitual seria empregado e o outro que trabalha uma vez por mês, por exemplo, uma vez por semana, não. Pode até ser, mas a minha ainda faltam outros requisitos e nenhum dos motoristas, eu penso, seriam hoje considerados trabalhadores da Uber. Até porque é um... você tem as regras, de fato, você tem que manter o carro limpo, tem lá uma série de regras, mas não existe... Claro, se você descumpre uma regra, deve haver uma consequência, mas não existe uma subordinação no sentido de apontamento do trabalho. Você tem aquelas regras gerais, você se escreve, você nem conhece as pessoas da Uber, você vai lá... e realmente a intenção da Uber, pelo menos, é... eu sou... ela se coloca no mercado como se ela fosse, por exemplo, um mercado livre do motorista particular. eu estou, na verdade, anunciando, aproximando motoristas, mas me parece que, do ponto de vista do consumidor, é um pouco mais do que isso aí sim. Como é que você observa essa relação? Eu acredito que existe uma relação de consumo, existe uma relação de consumo quando você chama a Uber, a Uber está lucrando com isso, ela faz isso com a habitualidade, ela está fornecendo um serviço, e você é destinatário final desse serviço, por outro lado. Então, eu acredito que existe uma relação de consumo, e configurada essa relação de consumo, eu acho que dificilmente a Uber se esquivaria de uma responsabilidade por, aí sim, um possível agente que deve ser considerado como seu preposto. porque, daquela relação consumidor... Ah, sim, do ponto de vista da responsabilidade civil, ela não tem como se esquivar dessa relação. Eu acredito que não, mas eu acredito também que ela tem a intenção de se esquivar, de discutir. Na questão trabalhista, é interessante ponderar que, na Inglaterra, eu acredito que eu li recentemente que teve uma decisão judicial que teve um efeito coletivo, se eu não me engano, movida por um sindicato ou por algum órgão de fiscal, fiscalização, que determinou que o motorista é empregado da Uber. Mas, aí, lá, eu não sei como funcionam os requisitos para configurar a relação de emprego, mas eu lembro que foi uma decisão bastante contundente. O julgador disse que é evidente que, por mais que esforço argumentativo é a relação de consumo, eu, à luz da legislação brasileira, não compartilho dessa visão. Acho que aqui ainda carecem de elementos. Para o consumidor, não, acho que ela se configura como uma relação de consumo e a Uber tem responsabilidade. Então, isso é um diferencial, porque se você pegar um táxi na rua, você não tem ninguém por trás, digamos, daquele táxi. Além da pessoa... No Uber, os taxistas, no começo, tentaram pintar uma aparência de muita insegurança, dizendo que em lugares teve casos de motoristas que praticaram crimes como estupro, assalto. Mas, o que eu vejo é que o Uber, pelo menos, transparece uma segurança até maior do que o táxi. Talvez não maior do que o táxi, também ligado a uma empresa como o de Guarulhos. Mas, se você comparar o quesito preço... É, porque o Uber, ele vende essa credibilidade. Tem um lastro, tem um cadastro, você... A tua confiança está muito atrelada. Mas aí, eu vejo o seguinte, em termos de confiabilidade, se você olhar friamente, o táxi é mais confiável. Porque o táxi tem todo um requisito rígido, um acompanhamento... É, pra que o motorista efetivamente chegue até a licença... Exatamente. Então, o Uber, não. Ele tira aquela carteira de motorista especial, manda pro Uber, geralmente, mandam antecedentes criminais e tá tudo certo. Agora, qual é o diferencial? O diferencial é que, talvez, o risco de acontecer alguma coisa possa ser equivalente. Aí, a gente teria que analisar outros fatores, outros dados que a gente não expõe. Mas, o fato é, se amanhã acontecer alguma coisa ruim nas mãos de um motorista da Uber, eu tenho a quem reclamar. Num motorista de táxi, não. Eu tenho que achar aquele motorista. Então, esse é o diferencial que eu vejo. Do ponto de vista do ressarcimento... Exatamente. Você tem esse laço, essa segurança, essa possibilidade. Essa possibilidade, é. Henrique, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralf Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira, às 19 horas, o programa Livros em Revista, aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e, principalmente, bastante bem-estar. Então, não se esqueçam. Eu conto com vocês. Toda quarta-feira, às 19 horas, o programa Livros em Revista e a emissora BCC Televista. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim. De autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista, com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico e hoje eu recebo aqui, nos nossos estúdios, o Dr. Henrique Pires Arbati. Doutor, falando um pouco agora sobre a questão da regulamentação do Uber. Primeiro que nós, até o tema do dia é a regulamentação do Uber, mas lembrando que o Uber não é o único a oferecer, a compor essa plataforma, por assim dizer. Existem outras empresas. Seria uma regulamentação do setor. Hoje você já tem ali, se eu não me engano, uns quatro ou cinco concorrentes do Uber. E a proposta de regulamentação do Brasil. Seria de um setor produtivo contra um outro setor produtivo. Hoje a disputa que você tem seria essa. Esse setor do Uber e seus concorrentes contra o setor do táxi. É interessante colocar como um tempero desse debate o seguinte. O Uber não foi só em cima, digamos, dos usuários de táxi. Ele conseguiu pegar um mercado que estava esquecido pelos taxistas. Que era o mercado das pessoas que não se utilizavam de táxi e se utilizam de Uber. E são muitas essas pessoas. Mas é claro que, acredito que com o passar do tempo e com o ganho de confiança do Uber perante a sociedade, muitos usuários do táxi estão passando ao Uber. A questão da regulamentação, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que é necessário. Quando a gente fala na edição de uma norma, nós, da análise econômica do direito, a gente gosta muito de analisar a eficiência do que a norma pretende e também o incentivo de comportamentos que você procura dar com aquela norma. Aliás, você mede a eficiência muitas vezes verificando se aquele incentivo que você quer vai acontecer de fato. Muitas vezes se erra, você tem que alterar essa norma, mas muitas vezes você consegue fazer um exame razoavelmente fidedigno. E o que eu vejo é o seguinte, a gente tem um setor produtivo, que é o táxi, que é regulamentado, que é tributado, com uma tributação especial. Em algum momento a gente olhou e falou, bom, aquela pessoa que recebe para transportar passageiros de forma individual tem que pagar um tributo diferenciado. Em algum momento a gente vai ter que olhar para o Uber com esse viés também. E eu acho que isso teria que ser o quanto antes, porque não me parece razoável você ter uma profissão que demanda investimento. O taxista tem que ter um carro, tem que ter uma licença de taxista daquele carro, todo um custo, às vezes mais caro que o carro. Tem uma renovação anual, se eu não me engano. Tem toda uma exigência também de manutenção, de taxímetro e tudo. E aí de repente você permite que pessoas não cumpram todos esses requisitos e peguem o mercado do taxista, me parece incorreto. Seria o mesmo, às vezes as pessoas discutem, eu sinto que muitas vezes movida por uma falta de isenção por interesses pessoais, que eu também tenho os meus, também uso o Uber. Muitas vezes o que vem para o indivíduo é a questão econômica. Mais é preferível a menos. Então se eu posso ter mais serviço, por menos custo, logo o Uber é bom. Então, mas... Aquelas, até sobre o ponto de vista cultural, quando você colocou muito bem a questão, muitas pessoas que não utilizavam serviço de táxi hoje utilizam o Uber, porque às vezes eu preciso ir, são quatro, cinco quadras, e eu vou incomodar o taxista que vai sair do ponto para me atender. E o Uber não tem esse tipo de problema. Então tem costumes envolvidos também nessa relação, né? Sim. Mas eu penso, eu costumo dizer, geralmente com colegas advogados, eu costumo dizer o seguinte, vamos imaginar, você estudou cinco anos, prestou o AB, se formou, fez estágio, começou, a gente sabe que nunca é fácil, e tudo aí você está lá com a sua carteira de clientes, de repente se permite que... E vamos supor que a advocacia tivesse uma tributação diferenciada, né? Se permite que pessoas que não cumpriram todos esses requisitos, que não têm que pagar essa tributação diferenciada, passem a atuar no seu ramo de atuação. Acho que todos se sentiriam incomodados com isso. Eu muitas vezes critiquei a atitude dos taxistas, mas realmente eu acho que eles chegaram a um ponto de incômodo extremo, e realmente o Uber afetou bastante o mercado deles. Se você olhar a fila que tinha antes no táxi de Guarulhos, a fila que tem hoje, e por um motivo que o Uber, se não for mais ou menos a metade do preço, é menos do que a metade do preço do táxi de Guarulhos, que é realmente um preço altíssimo. Então, eu acredito que seja necessário regulamentar, a gente precisa tributar esse serviço. Eu acho que os motoristas de Uber, a maioria, não declaram isso como imposto de renda, não existe um acompanhamento fiel, não sei se o Uber declara, como que é feita essa tributação, se é feita como pessoa física, pessoa jurídica, mas eu acho que é necessário fazer uma regulamentação semelhante à que você tem do táxi. e talvez o que poderia ser feito é, bom, se existe uma empresa que se colocou no mercado da forma que o Uber se colocou, você pode talvez aliviar o regulamento do motorista, porque uma coisa é o motorista estar por si no mercado, outra coisa é você estar com uma pessoa responsável por você. Mas, em termos tributários, eu acho que eu concordo com a visão do prefeito eleito, o João Doria, no sentido de que deve ter uma tributação semelhante em termos de justiça de mercado. Mesmo porque se há um confronto entre dois setores produtivos, de um lado um setor limitado, que é o setor dos taxistas, e de outro esse de transporte privado, se você não cria um diferencial para equilibrar essa balança, um dos dois vai, tende a sucumbir. E me parece que seria o táxi. Hoje, olhando para frente, deixando como está, creio que o táxi não tem uma vida longa. A não ser que eles criem ali os seus diferenciais. Mas você tendo uma carga tributária alta, eu me lembro que eu já atendi, quando eu trabalhava em um outro escritório, empresas de diversos ramos, geralmente do interior, e muitas vezes falava, puxa, o meu concorrente está fazendo uma coisa que consere as dúvidas sobre a legalidade dessa atitude, e a gente fala, olha, eu não te recomendo a fazer isso. Bom, mas se eu não fizer isso, eu vou quebrar, porque ele consegue chegar em um preço 20% menor do que o meu. Então, essa questão da tributação é uma questão relevante. Se eu tenho que pagar 30% de imposto e você paga 15%, você vai ter um preço menor e você pode simplesmente destruir o meu mercado. Ou então eu vou ter que conseguir fazer alguma coisa muito extravagante para conseguir manter esse mercado. Por esse lado, eu acredito que o Uber precisa de reglamentação. Agora, esse é um desafio de cada prefeito? Essa regulamentação? Eu acho que poderia haver, aí depende, né, qual seria o imposto que incidiria. Hoje, os táxis são regulamentados no âmbito municipal, e acredito que o Uber também. Você tem no Rio de Janeiro essa nova... Houve uma recente proibição. É, aqui em São Paulo existe essa questão que foi colocada na campanha do prefeito eleito de que ele iria regulamentar com a mesma carga tributária do que o táxi, e aí varia. Mundo afora, Brasil afora, varia bastante. Eu acredito que sim, eu acredito que o mais adequado seria essa proposta do João Dória, e acredito inclusive que em termos de bem-estar do trânsito, né, porque se você tem um serviço que entra da forma como o Uber entrou, você tem um impulsionamento de veículos na rua. E hoje a gente busca para São Paulo o oposto disso, a gente busca liberar a rua de veículos que não precisariam estar transitando por meio do transporte público. Estamos ainda muito longe de ter um transporte público de qualidade que atenda a cidade como um todo. Mas hoje eu acredito que o caminho seria investimento no transporte público. Eu até vejo, pode ser uma impressão equivocada, mas essa disputa entre Uber e táxi, essa discussão extremamente acalorada em relação ao Uber, ela é mais forte em países que têm uma deficiência grande no transporte público, como o Brasil. Então, por esse lado, eu acho que tributar o Uber teria também um ganho, claro. Um primeiro passo. Claro que a gente gosta de pegar lá o Uber e pagar numa viagem, às vezes, R$7, R$8, R$15, numa viagem que poderia custar até R$30 com o táxi, R$35, mas a gente tem que pensar no custo social disso. Então, às vezes, você tirar das ruas esse serviço de Uber que não estava sendo utilizado antes pelo táxi e que poderia ser evitado, talvez seja bom para a cidade. E o ideal seria dar para esse cidadão um transporte público barato e de qualidade para que você, em vez de pegar o Uber a um lugar próximo por R$7, pegue um ônibus, pegue um trem e chegue no mesmo lugar com a mesma facilidade por um preço ainda até menor. Mas isso também é uma coisa muito complicada no Brasil. No Brasil, geralmente, o que agrada o nosso poder legislativo e também o executivo e, às vezes, até a cúpula do poder judiciário são medidas que são bem vistas pela sociedade. Uma vez, eu ouvi um analista de medidas públicas falar que a gente tinha uma deficiência muito grande de saneamento básico porque o saneamento básico fica embaixo da terra. Então, ninguém vê a obra, ninguém vê o resultado. Só aquela pessoa que antes não tinha e agora passa a ter. Então, são questões complicadas. Mas eu vejo dessa maneira. Acho que o Uber precisa ser encarado, regulamentado. Se nós queremos tributar o taxista, temos que querer tributar também o Uber. Para o trânsito, talvez, não seja bom essa enxurrada de carro. Mas ele também tem um papel social relevante. Por exemplo, tirou muita gente que estava desempregada, digamos, da rua da amargura. Porque hoje você tem, pelo menos, algum ganho. Ainda que seja um subemprego, mas essa pessoa passou a oferir renda. Exatamente. E nesse momento que o país atravessa, é um ponto extremamente importante esse. Henrique, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero imensamente agradecer a tua experiência e a tua presença aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Sempre temas muito interessantes que eu sou demandado aqui no programa. E sempre um prazer e sempre à disposição. Eu que agradeço. E você que nos assiste, fiquem conosco e nos acompanhem pelas redes sociais. www.bcctelevision.com Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.